Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal estou aqui com a minha avó, com a vó Dalva, não é vó? é vó Dalva hoje pessoal vai fazer uma receitinha maravilhosa qual vai ser a nossa receitinha de hoje vó Dalva? a nossa receitinha de hoje minhas amigas eu vou fazer um chá da salsinha é um chá muito bom para os rins vocês querendo fazer ela com coentro podem fazer, podem fazer mas tem muitas pessoas que não gostam do gosto do coentro acha um pouco forte, né vó Dalva? é, acha um pouco forte mas quem não quiser, quem não gostar do gostinho do coentro podem fazer ela mesmo sozinha, né? só a salsinha, né? só a salsinha é um chá muito especial para os rins pessoal, a gente quer agradecer muito o carinho de todos vocês, né vó Dalva? muito obrigado por todos vocês que se inscreveram aqui no nosso canal e a gente quer pedir aqueles que ainda não estão inscritos, né vó Dalva? se inscreva minha gente deixa o like, né vó Dalva? aqui nos nossos vídeos porque quando você deixa o like o YouTube entende que os vídeos tem relevância que vocês estão gostando então ele acha que aquele vídeo é bom para indicar para outras pessoas, né vó Dalva? é, e nós agradecemos muito meus amigos, minhas amigas que ainda não se inscreveram no nosso canal nós estamos pedindo com muito carinho para vocês se inscreverem, né? é, vó Dalva no nosso canal, nós ficamos muito gratos, muito agradecidos se inscrevam no nosso canal e compartilhem os nossos vídeos, né vó Dalva? e a gente agradece muito e a gente agradece bastante, agradecemos de todo coração bom, minhas amigas, agora mesmo vou começar a fazer a nossa receitinha primeiramente vou colocar essa xícara de água no fogo para fever bom, minhas amigas, eu já coloquei a água no fogo para fever agora eu vou começar vou desembrulhar aqui a salsinha porque eu coloco nesse pano molhado coloquei ela aqui nesse paninho molhado que é para ela não murchar, né? fica sempre verdinha, né vó Dalva? fica sempre verdinha eu molho o paninho, bem toncidinho aí coloco ela no paninho molhado para ela não murchar porque sempre ela aguenta muitos dias assim, né? embrulhadinha com paninho molhado agora mesmo eu vou cortar ela aqui para ensinar para vocês como é que vocês façam tirar a coisinha, é pouquinho, né vó Dalva? é pouquinho, porque é só uma colher, né? uhum certo pessoal, é muito cheirosa a salsinha, né vó Dalva? é muito cheirosa salsinha e coentro são duas coisas que temperam muito é como eu já expliquei para vocês a gente pode colocar também o coentro, né? mas como o coentro tem aquele cheirinho muito forte tem muita gente que às vezes nem gosta, né? do gosto do coentro, né? do gosto do coentro certo aí hoje eu vou fazer mesmo só a salsinha mas quem gostar pode misturar os dois, né vó Dalva? pode misturar os dois certo a senhora vai picar aqui um pouquinho picar aqui um pouquinho para mim mostrar para vocês como é que vocês façam pessoal, a salsinha é muito boa, né vó Dalva? porque ela atua nos rins aumentando a produção de urina, né vó Dalva? com certeza ela é muito boa para os rins, né? é e porque ela é diurética e ela ajuda na eliminação de líquido, né vó Dalva? com certeza muito bom pessoal além de ser anti-inflamatória anti-cancerígena, minha gente ela é antioxidante e é desintoxicante, né vó Dalva? com certeza é só lembrando pessoal muito especial muito ótimo que não deve ser usada por grávida, né vó Dalva? e nem por pessoas que estejam fazendo tratamento com antiagulante tá bom pessoal? né vó Dalva? é e nem por pessoas que estejam com problemas renais críticos, certo? mas a salsinha é muito boa porque ela fortalece o sistema imunológico da pessoa, né vó Dalva? evitando gripe, resfriado aumentando a imunidade é uma coisa que a gente está precisando muito, né vó Dalva? com certeza porque logo chega o inverno, minha gente e com a chuva chega as gripes, os resfriados, né vó Dalva? tem saída bom meus amigos, já cortei a salsinha vocês estão vendo aqui bem cortadinha agora eu vou colocar aqui na colher a colher de sobremesa não é de sopa não precisa ser muito cheia certo colherzinha de sobremesa vou colocar aqui nessa xícara vou colocar aqui nessa xícara só uma colher esse que sobrou eu vou colocar na geladeira, né? depois usa, né vó Dalva? depois a gente usa novamente porque eu cortei demais, né? tá aqui na xícara tá aqui na xícara vocês estão vendo tantinho que é pra fazer uma xícara, né? de chá, né? de chá certo meus amigos, agora mesmo a água já ferveu tá fervendo vou colocar aqui na xícara na salsinha, né? que é pra fazer o chá certo água tá fervendo vou colocar aqui em fogo bom, minhas amigas a água já ferveu agora mesmo eu vou colocar aqui na xícara junto com a salsinha que é pra fazer o nosso chá fica muito lindo, né? vó Dalva, olha só vou dar aqui a mexidinha aí vou cobrir, né? uhum abafar como eu sempre gosto de fazer abafadinho pra quando esfriar a gente tomar certo é um chá que não precisa colocar doce açúcar não vai açúcar, né vó Dalva? não vai açúcar ele tem que ser mesmo assim, natural certo depois que ele esfriar que a gente for tomar a gente coloca uma bandinha o suco de uma bandinha de limão ah, esse primeiro a bandinha de limão, né? uma bandinha de limão dentro do chá quando a gente vai tomar porque ele esfria certo quando ele esfriar vocês pegam uma bandinha de limão e coloquem dentro do chá nosso chá já esfriou agora mesmo eu vou cortar uma bandinha desse limão que é pra colocar dentro do chá pra nós tomar só uma bandinha tá muito lindo a cor a folha assenta tudo no fundo, né vó Dalva? é, assenta todinha não precisa nem a gente coar, né? porque ela assenta todinha fica só no fundo da xícara mas como eu vou colocar o limão vou dar uma mexidinha, né? aham aí vou passar ali na telinha vó Dalva depois que põe o limão a cor do chá muda, né? é, ele muda a cor fica branquinho de novo interessante ficou bem ao vim muito interessante, vó Dalva com a água do limão ele vai mudar a cor, né? muda ficou bem branquinho vocês estão vendo como era bem verdinho, né? agora com a água do limão ele mudou de cor agora eu vou coar aqui nessa telinha pra gente tomar e o chá tá pronto, né vó Dal? e o chá tá pronto o chá de salsinha, minha gente é uma delícia muito gostoso, né vó Dal? muito gostoso e muito bom para os rins meus amigos e minhas amigas o nosso chá tá pronto, né vó Dal? tá é uma xírica que você deve tomar só que eu dividi aqui mais a vó Dal porque nós temos o costume de sempre tomar o nosso chá, né vó Dal? eu tenho o costume sempre de tomar nós dois, né? é a nossa receitinha, minha gente nossa receitinha e eu recomendo a vocês, minhas amigas vocês podem tomar todo dia esse chá uma xícara uma vez no dia durante o dia durante o dia só uma xícara por dia pode tomar mesmo de manhã não põe açúcar, né vó Dal? não põe açúcar é mesmo limão, né? só mesmo limão com a salsinha quem gostar do sabor do coentro pode colocar também pode misturar os dois, né vó Dal? pode misturar os dois salsinha e coentro vó Dal, eu acho que por isso que as pessoas antigamente tinham mais sabor era por conta da alimentação, né? isso aí, meu filho era mesmo fazia muito uso de coentro, de salsinha a comida usava muitos remédios caseiros, né? assim como esses remédios que nós tomamos aqui, né? porque graças a Deus esses remédios é tão abençoado, meus amigos vocês podem acreditar porque aqui é o remédio que nós tomamos é sempre eu nunca me descuido de tomar meus remédios caseiros porque pra mim é uma benção é uma saúde, né vó Dal? é uma saúde e eu acho assim por isso que as pessoas tinham até mais saúde, vó Dal porque a comida antigamente era eu fazer um peixe uma coisa era enrolada na folha da bananeira, né? não é no papel alumínio que é hoje em dia era desse jeito mesmo era muito é uma benção, né? é uma benção e o chá muito gostoso, né vó Dal? muito gostoso é porque a salsinha não tem sabor forte, né? a salsinha não tem sabor forte, né? então o sabor dela é muito bom é, o sabor é suave e o limão também ajuda mais, né? fica mais gostoso porque tem um pouco azedinho, né? é, fica muito bom fica muito gostoso muito gostoso salsinha, minha gente é muito bom para os rins, né vó Dal? é uma saúde para os rins e além de ser diurético ajuda a eliminar o líquido do corpo não é vó Dal? é isso aí tá bom meus amigos e minhas amigas essa aqui é a nossa receitinha de hoje, né vó Dal? é é com todo carinho de todo coração que vocês gostem, né? que vocês tomem porque é um chá muito especial muito fácil de fazer, né? é verdade, vó Dal todo mundo sabe fazer e eu garanto que vocês vão se dar bem vocês vão gostar um cheiro, né vó Dal? um abraço um abraço e até outro dia com mais um vídeo aqui do City da Vó Dal tchau tchau